Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar a falar, aí você vai, na hora que eu par, você foca na parada, entendeu? Vai lá, então vamos lá. Bom, saiu aqui a nova versão da tampa, concluí a impressão, como vocês viram aí, eu fiz uma live, fazendo a edição, e essa agora ela tem um abridor de garrafas também. E aí eu escolhi o que eu considero a cerveja mais difícil de abrir, que é a Estela. Essa cerveja aqui, ela é muito difícil, ela é muito dura a tampa dela, é a mais difícil de todas. E o que nós vamos fazer? Vamos botar, vamos abrir, usar a própria tampa para abrir a cerveja, como vocês podem ver, agora ela tem um compartimento aqui para botar o sal e o limão, com também a canaletinha para poder unir o sal e o limão na boca, quando você estiver virando a cerveja, e também tem agora um abridor de garrafas. Então vamos exemplificar aqui agora abrindo a cerveja, como que vai funcionar. Então você pega aqui o abridor, encaixa aqui, aqui e abriu a cerveja, beleza? Vamos deixar a tampinha de lado aqui, colocando a cerveja no pó. Tampinha. Como eu falei, ela também serve como uma tampa para transporte, pode sacudir. Opa, mas aí fez espuma, né? Mas você poderia colocar, se fosse, vamos dizer, um suco, alguma coisa no carro, você pode colocar que ela não vaza. Aqui é porque a cerveja faz espuma, né? Então não tem jeito, ela vai criar volume. Mas o grande lance agora, porque foi o que idealiza, como eu idealizei essa tampa, nós vamos colocar o nosso limãozinho e o sal grosso. Pode ficar filmando. Então aqui vai entrar o sal grosso no compartimento e o nosso limãozinho. E aí, você consegue agora saborear uma cerveja com sal e limão virando e unindo os três na boca na hora de beber. Diferenciado, tá? E aí, é só completar com limãozinho. E tem um extra ainda, ainda tem um extra. Se você quiser fazer um drink, se for um drink... Deixa eu terminar, peraí. Vamos beber esse sal com limão aqui, né? Se você tiver com um drink, e você quiser tomar um drink, também tem um furo pra canudo. E aí, é só... Lógico que com cerveja não é a melhor opção, mas... Onde que você acha uma tampa dessa? Só aqui, velho. E a grande vantagem desse copo também, é porque como eu disse no vídeo anterior, antigamente, o que nós fazíamos? Você pegava a latinha, você colocava o sal e o limão em cima da latinha, e aí você ia beber esse sal e esse limão e ele ia encontrar na boca quando você virava latinha. Só que qual é o problema? O sal e o limão acabavam caindo dentro da cerveja. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na cerveja. Ó, essa... Esse é o aspecto da cerveja sem o sal e o limão. Eu vou tomar aqui agora e vocês vão ver que a grande vantagem disso daqui é que como ele tá aqui em cima e você tá introduzindo o sal e o limão quando você tá literalmente já bebendo a cerveja, o sal e o limão não caem na cerveja, não misturam na cerveja. Então, você não muda o sabor da cerveja. Se depois você não quiser mais tomar com sal e o limão, a cerveja que tá aqui dentro vai ter o mesmo sabor. Ó. A cerveja é a mesma. A cerveja é a mesma. A cerveja é a mesma.